Música Programa Artes na TV Oferecimento Tintas Acrilex Linhas e Lãs Coast Corrente Produtos para Artesanato Kit Papéis Filiperson Realização Caçula Artesanato Caçula Sempre com você Olá, bom dia Estamos começando mais um programa Asta TV Nesta linda manhã de sábado E agradecemos muito a sua presença Por estar compartilhando conosco Mais um trabalho No programa Asta TV E olha, a entrevista de hoje Com o professor Johan Schneider Do Sebrae Vai contar e falar tudo sobre o comércio justo É uma nova modalidade Que está chegando no Brasil Fique atento Ligadinha que você vai ver Que coisa bacana que é E no passo a passo de hoje A gente vai ainda rever Alguns momentos da Rio Asta Manoes Com a professora Nelia Krockner Da Henkel Que vai fazer um porta-recados De geladeira E olha, o programa Asta TV Está cheio de novidades E tem uma surpresa Para o final do programa Não sai daí Fica ligadinho Porque o programa Asta TV Está começando A caçula está chegando mais perto de você Agora Você tem caçula Em Copacabana Barra da Tijuca E você precisa conhecer A nova loja da caçula Na Saara Toda climatizada Escada rolante Elevador Novas salas de cursos Com tudo que você já conhece Maior variedade Preço e produtos de qualidade Em papelaria Informática Aviamentos Artesanato Produtos para carnaval Festas Bijuteria E muito mais E nossos colaboradores Estão preparados Para atendê-lo Você também encontra Lojas da caçula Em Campo Grande Bangu Niterói Alcântara Petrópolis Resende Faça-nos uma visita Mais informações www.caçula.com E fique ligadinho na caçula Vem muito mais novidades para você Cliente caçula Aguardem Caçula Sempre com você Estamos de volta aqui Da décima edição Da Rio Artes Manuais E você está aproveitando Os melhores momentos Eu estou agora aqui Com a Nélia Kopp Que é professora Da Henkel E que fez um trabalho Maravilhoso Aqui na feira E você vai conhecer Um pouquinho agora Tudo bom, Nélia? Tudo bem, graças a Deus E aí, como é que foi O trabalho de estudante? Foi ótimo Muito maravilhoso Muito cheio Muita gente Fazendo as oficinas Técnicas novas Técnicas novas Trabalhos novos Muito bom Olha, foram muitas novidades Que você não pode deixar de perder Através do Face da Rio Artes Manuais No site da Rio Artes Manuais Você vai ver mais Mais e mais técnicas De atrasanato E olha E hoje O que você vai fazer aqui pra gente? Eu vou fazer um bloco Um bloco de geladeira Tá? Tá? Que ele é com imã Que você pode colocar Dá de presente agora No dia das mães Dá no dia dos namorados Pra casamento Chá de panela Muitas utilidades Muitas utilidades E qual o material que você vai usar, Nélia? Olha, vou usar Papelão cinza Papelão craft Tecido Tá? Cola branca A cola a 60 segundos Da Henkel Tudo da Henkel, tá? Curador Tesoura Pincel Rolinho Espata de silicone Tá? Fio de cabelo E fita E lápis Você encontra todo esse salinho do produto Nas lojas da caçula Ou seja Quer aprender a fazer? Vai lá Compre o seu produto E ó Acompanhe o passo a passo No site da Rio Artes Manuais Então vamos começar, Nélia? Vamos começar Tá? Vamos passar cola Cola da Cascores Tá? Da Henkel Tá? Vamos espalhando com o rolinho Tá? Bem espalhado E vamos colar No avesso do tecido Ó Vamos alisar com a espátula de silicone Tá? Vamos pegar a tesoura Pra cortar Ó Vamos cortar Acompanhando o desenho da peça Vamos usar o fio de cabelo Pra fazer o cantinho Todo esse material Se encontra na caçula Tá? Vamos cortar E aqui aonde é curvo Ó Nós vamos franjar E agora a gente vai colar Com a cola Cascores Cola branca Nessa parte aqui, ó A gente faz com a mão Usando a espátula Vamos fazer o outro lado Aqui nessa parte curva A gente faz com os dedos Mais fácil Fazemos a diagonal Vamos colar agora A parte das laterais Fazendo a diagonal, ó Pra o acabamento ficar perfeito Já forramos o nosso bloquinho O nosso avental Tá? Agora a gente vai fazer o bolso Vamos passar cola Vamos espalhar com o rolinho E vamos centralizar Vamos passar cola Gente, a cola Cascores É uma cola muito boa É a melhor que tem no mercado Pra gente fazer artesanato Tá? Olha Vamos colocar aqui Esqueci a cola aqui Não se utiliza muita cola Tá? Quando a gente tá trabalhando com tecido Pra não manchar o tecido E vamos fechar o nosso bolsinho Ó Fizemos o bolsinho do avental Agora a gente vai usar a cola 60 segundos Essa cola é ótima Espetacular É a cola universal 60 segundos Eu descobri Eu descobri Usando ela Que ela é ótima Pra colar Fita de cetim Pra fazer a decoração Das nossas peças Você espalha com o dedo Ó Bem espalhado Coloca a fita de cetim Ó Não mancha Ó E seca em 60 segundos Ela cola vários substratos Vou virar Mas tem que passar com o dedo Não passe com o pincel Não gruda nos dedos E sai com água Tá? Vou aqui Agora a gente vai colar a parte de trás De craft Com a cola branca também Pode ser a cola universal Ou a cola extra Da Cascores Não estica muito a cola Que a gente vai colar papel Com papel Centraliza direitinho aqui nas costas Vai com a espátula Ó Tá pronto O nosso bloquinho Tá? Agora eu vou furar Pra colocar a tirinha Do nosso avental E aí É só colar o imã Com a cola 60 segundos Do universal Tá? E tá pronto O nosso bloco E aí você já pode Filiçar na sua geladeira Pra faltar os brincadinhos E as receitas Não é né? Isso Com certeza E ó Pra lembrar Amélia Dá aula nas lojas da Cascura Quais as lojas né? Na Barra Tá? São Cristóvão E na Buenos Aires Consulta o site Da Rio Aço Manuais Que você vai saber Os dias e horários Que a Amélia dá aula Nessas lojas O passo a passo da Amélia Fica por aqui Mas o programa Aço na TV Continua Não é né? Com certeza Então até mais Tchau 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 gente A kit possui mais de 15 mil itens Entre artesanato Aviamentos Carnaval Tecidos Bijuteria Ferragem Festa Desenho e pintura Papelaria Informática E não para E não para de crescer Nosso compromisso Tem sido superar As expectativas Dos nossos clientes Fornecendo produtos De qualidade E somado a isso Há preocupação De buscar produtos Com boa relação Custo-benefício Para atender As demandas E necessidades Do segmento Os produtos Kit São encontrados Em diversos estados Tendo sempre Os principais Atacadistas E varejistas Como parceiros Na comercialização Kit Sempre na moda A Coats Corrente Ela está presente No dia a dia Dos brasileiros Há mais de 100 anos Produzindo e distribuindo Fios Zíperes E acessórios Para as artes Que você faz A Coats Oferece produtos De qualidade E tradição Dentre as linhas Mais famosas Está a Cisne Que apresenta Uma infinidade De novidades Para te aquecer No inverno A coleção De fios especiais Cisne Se destaca Pela sua variedade E excelente qualidade Sempre desenvolvida Com todo carinho E capricho Para nossos clientes São mais de 30 fios Confeccionados Especialmente Para você Que adora Produzir Lindos trabalhos Manuais Conheça A nova coleção Cisne 2015 E encante-se Você também Acesse novas Ideias E receitas Para as suas Próximas artes No site www.coastcraft.com.br Ou na página Do Facebook Coats Corrente Brasil E agora aqui na 10ª edição Da Rio Ativa Nois Vamos conhecer um consultor Do Sebrae Que é o Johan Schneider Que vai falar Para vocês Um pouquinho Sobre a nova tendência Do comércio justo Bom dia Bom dia Tudo bem Bom dia Tudo bom É um prazer Recebê-lo aqui No programa Artes na TV E eu queria saber Johan Como é que está O programa Do comércio justo Para a cidade Do Rio de Janeiro É o seguinte Bem O comércio justo Ele já existe Há um bom tempo Aqui no Brasil Mas Mais no sentido De certificar produtores Na exportação De seus produtos Então A gente não encontra O produto final Aqui no mercado E é por isso Que é muito Pouco conhecido Ainda no Brasil E agora A campanha Para promover A cidade De comércio justo A cidade do Rio de Janeiro Como cidade De comércio justo Visa exatamente Envolver a comunidade Empresarial Para promover O consumo Desses produtos Certificados Então Isso é uma novidade E isso Tanto envolve Artesanato Como envolve Também alimentos E você esteve aqui Dando palestras Na Rio Artes Manuais Qual foi a abordagem Específica Que você deu Para o artesanato Bom Primeiramente O objetivo Da palestra Foi falar Aos microempreendedores E também A donos De lojas Bares Restaurantes Que poderiam Ajudar Exatamente São os parceiros Comerciais Que ajudam Na comercialização Desses produtos O que acontece Com o artesanato Quando a gente Fala em atividade De SEBRAE Ou outras entidades De apoio Tem muito foco No apoio A produção Que é importante Precisa-se ter Qualidade Inovação Novidades Mas e o lado Do mercado A gente tem Muitas vezes Essa dificuldade Depois De comercializar O produto O canal De escoamento Da produção É o grande desafio Que nós precisamos Superar Precisamos Dar uma atenção Especial nisso Já existem Uma série de iniciativas Como as feiras Eventos Mas e fora disso For as feiras E fora eventos Específicos A nossa ideia É articular Parcerias Com empresas E entidades Que possam Continuamente Abrir espaço Efetivamente Logistas Principalmente Logistas Que possam abrir A oportunidade Porque esses produtos Eles advêm De toda uma certificação De um controle E de um valor Que ele é o valor Justo Daquela peça Exatamente O comércio justo Ele tem Por princípio Remunerar bem O pequeno produtor Mas ao mesmo tempo Também exigir dele Que seus produtos Demonstrem Na sua cadeia De fornecimento E na produção A sustentabilidade Ou seja Que também Talvez seja De produtos reciclados Sim Que não agride O meio ambiente Que deixa Algum valor Na comunidade Então A sustentabilidade Não é só Ecologia Não é só Meio ambiente Não É principalmente Na questão Econômica Também Exatamente Porque não adianta O dinheiro Tem que circular Na comunidade Também Exatamente É verdade? Local Então o valor Então o valor econômico A sustentabilidade Econômica E social Esse programa Ele já é desenvolvido Em outros países Isso Quais são os países Que estão Com o processo Mais desenvolvido Já? Bom São as principais Nações da Europa Estados Unidos Canadá Japão Então a gente pode dizer Que são os principais Países Industrializados E você diria Que o esforço Para que esse programa Se efetive no Brasil Vem através do comércio Dos lojistas Das instituições Que possam estar Contribuindo Para valorizar O produto final Desses microempreendedores É O que a gente percebe É que Já existe hoje Todos os níveis De empresariado Tanto em termos De tamanho Porto Como também De setores Uma preocupação Com a responsabilidade Social E a sustentabilidade O que a gente Está trazendo É uma É uma oportunidade Inclusive Para os próprios Logistas Sim Então Se entre o público Estiver Algum Dono De uma Pequena Loja Bares Restaurantes Estamos convidando E que já tem Essa sensibilidade Para o tema Da responsabilidade Social E sustentabilidade Estamos convidando Para participar Dessa campanha E abrir um espaço Para produtos Que demonstram Trazem para Seu público Seu consumidor Estes valores Da sustentabilidade Econômica Social E ecológica Também E no Rio de Janeiro O ponto de partida Foi o mês de março Foi o mês de março Na verdade A gente está trabalhando Na campanha Já há um bom tempo Agora É porque a gente Precisa articular As parcerias Institucionais Primeiro Então a gente tem No barco A prefeitura Tem o Sebrae Tem o Sescop Tem as entidades Da indústria Do comércio Tem empresas Também Parceiros Como a Caçula Caçula Exatamente E que abrem Os seus espaços O seu network Para poder chegar Naquilo que a gente Realmente precisa Que é o canal De acesso ao consumidor E a Rio Arte Manuais Também contribuiu Para que esse programa Comece a ser difundido Na nossa cidade Porque o Rio de Janeiro Sempre foi E sempre será Uma referência Em lançamentos De programas De grande escala Perfeitamente O Rio de Janeiro É na minha opinião Pessoal A cidade mais cosmopolita E mais Mais aberta As novas tendências E é também A cidade De maior preocupação Com essa questão Da sustentabilidade E responsabilidade social E isso se denota Nas conversas Que temos Com os representantes Institucionais Empresários Existe uma abertura Muito grande Para a nossa iniciativa E tem Agradecemos Aqui essa abertura Também E o programa Arte na TV Está aberto Para qualquer Em qualquer momento Para contribuir Com a difusão Do programa E também Na próxima edição Da Rio Arte Manuais Vamos já Buscar Mostrar E trazer Para dentro Já produtos Do nosso segmento Do artesanato Dentro do programa Do comércio justo Certificados Exatamente Esse é um dos nossos objetivos Por enquanto Ainda não existem Produtores Certificados No Rio de Janeiro O nosso objetivo É ainda Esse ano Ter uma série De produtores Em artesanato Em artesanato E estamos desenvolvendo Kits Que combinam artesanato Com alimentos Então por exemplo O porta sachê Que você pode colocar No restaurante Que vai ter o sachêzinho De açúcar Exatamente Feito com artesanato Mas feito com artesanato Um trabalho manual Sim, sim Perfeito E olha Queria muito agradecer Sua presença A participação E a importância Nesse programa Para o desenvolvimento Do microempreendedor De forma saudável Consciente E contribuindo Com o crescimento Da economia É Como recado final Eu quero dizer o seguinte O mundo está passando Por grandes mudanças Tem crises E a gente precisa encontrar Os caminhos Que vão ter futuro As tendências Que vão continuar Crescendo no futuro E uma dessas grandes Tendências Irreversível É a sustentabilidade A responsabilidade social Trabalhar no mundo Mais justo E no mundo Onde todo mundo ganha Onde todo mundo participa Onde o dinheiro circula Entre todas as camadas E setores da sociedade E eu quero crer Que o nosso projeto E a caçula também Contribui muito para isso Muito É isso aí gente Você está curtindo aqui Momentos da dessa Medição da Rio Atima Mais Com assuntos e temas De grande importância Para o nosso mercado Mas olha Não sai daí não Porque ainda tem Muita novidade para você Aqui no programa Arte na TV A caçula está chegando Mais perto De você Agora Você tem caçula Em Copacabana Barra da Tijuca E você precisa conhecer A nova loja da caçula Na Saara Toda climatizada Escada rolante Elevador Novas salas de cursos Com tudo Que você já conhece Maior variedade Preço E produtos De qualidade Em papelaria Informática Aviamentos Artesanato Produtos para carnaval Festas Bijuteria E muito mais E nossos colaboradores Estão preparados Para atendê-lo Você também encontra Lojas da caçula Em Campo Grande Bangu Niterói Alcântara Petrópolis Rezende Faça-nos uma visita Mais informações www.caçula.com E fique ligadinho Na caçula Vem muito mais novidades Para você Cliente caçula Aguardem Caçula Sempre com você Há 51 anos A Acrilex Vem atuando No mercado de tintas É considerada A maior fábrica Da América Latina No segmento de tintas Para manualidades E está também Entre as maiores empresas Nos segmentos de tintas Artísticas E escolares A liderança Da linha para tecidos No mercado nacional E a boa aceitação No competitivo mercado Internacional Comprovam A excelente qualidade Em respeito Ao consumidor Acrilex A caneta Acrylpain Com sua super cobertura E resistência A lavagens É ideal Para pintar E marcar Permanentemente Tecidos de algodão Com ela Você poderá Marcar e pintar Tecidos Como camisetas Panos de copa Tênis Enfim Uma infinidade De aplicações Você poderá também Aplicá-la em papel Papelão Isopor Madeira Gesso E cerâmica Disponível Em 12 cores Canetas Acrylpain Mais um produto Da Acrilex Uma tinta Para cada ideia A FiliPerson É uma fábrica De papéis especiais Situada Na cidade Do Rio de Janeiro Que produz Seus próprios papéis A partir da celulose Oriunda de florestas Certificadas Plantadas e renováveis Respeitando o meio ambiente A sua linha de produtos Possui uma enorme variedade De tipos e padrões de papéis Podendo ser utilizados Nas mais diversas técnicas De artes manuais Tais como Pinturas Corte e colagem Scrapbook Dobraduras Origami Confecção de convites Decoração de festas Entre outros Entre nossa diversificada linha Estão A linha FiliPaper Classics FiliColor FiliColor Lume Decor Metallics Arts FiliArt Renault E Filipinho Color E muito mais Não deixe de conhecer Os papéis FiliPerson Você vai se surpreender FiliPerson A qualidade É o nosso papel Pois é pessoal O programa Aça na TV Está chegando ao final Mas a gente tem Aquelas informações Super bacanas Nós estamos recebendo Muitas fotos De telespectadores Sobre os trabalhos Que estão sendo feitos E olha só A Magda Amaro Veríssimo Do Rio de Janeiro Mandou pra gente Essa técnica De falso mosaico Na mesa Olha que bacana Que esse trabalho Que ela fez A Elenilza de Santana De Partido Alferes Um abraço aí Para esse pessoal De Partido Alferes Fez uma técnica De patchwork Com bolsas Mochilas Trabalho muito bacana E de boa qualidade E a Repalmeira Do Rio de Janeiro Fez esse crochê criativo Olha que bacana A sensibilidade Desse bichinho Que ela fez E a Rose Cleide Maciel De Nilópolis Fez esse trabalho Em biscuit Que ela faz Produtos pra festas Bolos Muito bacana É importante Vocês participarem Do programa Aça na TV E promover O trabalho de vocês Pra isso Que é feito O programa Aça na TV E a grande novidade Do dia Que eu tinha dito No início do programa Que nós íamos Falando pra vocês É a nova loja Da Caçula Vocês sabem Onde vai ser A nova loja Da Caçula Olha o pessoal Do Sul Fluminense Deve estar aí Morrendo de emoção Esperando por uma loja Em Resende Gente A loja da Caçula Em Resende Vai ser no shopping Pátio Mix Então vai uma loja enorme De 1600 metros quadrados Muito moderna Um shopping Super atrativo E olha Pessoal de Volta Redonda Barra Mansa Piraí Até Que Luz Vai poder encontrar Todos os produtos Da Caçula Agora em Resende E olha A inauguração É na segunda Quinzena De Maio E aqui ao longo Do programa A gente vai passar Pra vocês Os detalhes Porque tem muita surpresa Nessa inauguração Enfim O programa Aça na TV Vai ficando por aqui Esperamos que vocês Tenham gostado E até sábado que vem Se Deus quiser Tchau 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 Realização Caçula Artesanato. Caçula, sempre com você.